Eu quero mais em Ti Senhor, eu quero muito, muito mais em Ti Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Lembra as suas mãos ao céu e comece a glorificar o nome do Senhor Jesus Se você quer mais do Senhor, comece a me dizer que eu quero mais em Ti, Deus Eu sou saciado por Tua presença, Pai Tudo que eu mais quero é sentir, que é surpresa, Tua glória, minha filha Eu quero mais em Ti Senhor, eu quero mais, 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 mais em Ti Aleluia, aleluia Nós chamamos Deus Oh 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 Eu sou saciado por Tua presença, Pai 이나 Quem mais espera do meu estúdio